Muito bom dia leitores do Portal Mais Tupã, estamos na manhã de hoje, aqui na escola Tiago Leandro, aqui na zona leste de Tupã, onde está acontecendo o retorno às aulas presenciais da rede municipal. E para falar um pouquinho sobre esse retorno às aulas e também sobre aquilo que foi feito, aquela preparação nas escolas no período que estava sem as aulas presenciais, prefeito Caioque, prefeito, passando toda essa questão da pandemia, aquela transmissibilidade que estava altíssima, agora nós já temos uma possibilidade de um retorno seguro das aulas de forma presencial, tanto na rede estadual quanto também na rede municipal. Bom dia Diego, bom dia Mária, a todos que acompanham o Portal Mais Tupã, realmente hoje é um dia de muita alegria, a gente poder retomar depois de mais de um ano e meio as nossas aulas na cidade de Tupã. Toda a equipe estava ansiosa, a administração, os secretários, os profissionais de educação, e agora passado o pior, onde todos os nossos profissionais de educação já foram vacinados com as duas doses, contemplaram os 21 dias, por isso completaram o seu ciclo de imunização, a gente recebe as crianças nas escolas. É um momento de festa, que a gente aproveita para celebrar os 92 anos de Tupã, a gente aproveita para poder realmente entregar para cada criança um doce, uma sacolinha com doce por conta do Dia das Crianças que está por vir agora nessa próxima terça-feira, que inclusive é aniversário da nossa cidade. E nesse período Diego, a educação não parou, não parou como por exemplo aqui na escola Tiago Leandro, que fica na zona leste da nossa cidade, onde nesse período de pandemia recebeu toda a sua estruturação de AVCB, de auto de vistoria do Corpo do Bombeiro, acessibilidade, recebeu nova pintura das salas, enfim, é um outro ambiente onde as crianças estão aqui sendo recebidas. Então é um momento de alegria para a gente, onde graças a Deus a gente pode ver as crianças retornando às aulas. É importante que, mesmo, muitas pessoas falavam, ah, o que está acontecendo nas escolas enquanto não tem aula, como você disse, o AVCB das escolas vinha se arrastando por vários e vários anos, alguns prefeitos chegaram a falar que era impossível fazer. E a prefeitura então aproveitou também esse momento de paralisação nas aulas presenciais para poder fazer essa regulamentação e dar mais segurança para as crianças também. Sim, Diego, o projeto de AVCB é algo que o Ministério Público tem exigido frequentemente. Graças a Deus a gente avançou muito nesses últimos anos. A gente conseguiu concluir boa parte deles. Outra está em necessitação, mas se Deus quiser, logo, logo a gente vai terminar. E nós fizemos aí uma revitalização de pintura, de adequação em várias escolas municipais. A maioria recebeu melhoria nesse período de pandemia e as outras, é lógico, os projetos estão em estações, assim como a nossa cozinha piloto. Enfim, todo esse trabalho, esse planejamento não parou em nenhum momento, né? Para que a gente possa realmente receber as nossas crianças em um local ainda mais aconchegante, mais gostoso e para que realmente a gente possa formar bons cidadãos. E por falar em receber e retomar algumas tradições, dia 12 de outubro, a partir das 8 horas da manhã, na Avenida Tamoes, teremos o desfile em homenagem ao aniversário da cidade. Exatamente. A gente aproveita para convidar a nossa população para participar da programação do aniversário da cidade. Além de hoje, nós teremos amanhã a inauguração da nossa praça Gilberto Muzio Mazeio, uma praça que só tinha o nome, né? O local estava abandonado. E a gente foi aos poucos, conseguindo revitalizar e amanhã, à tarde, nós vamos conseguir fazer a entrega. Nós teremos também mais outros eventos que vão acontecer no domingo, na segunda-feira, segunda-noite nós teremos um culto ecumênico em ação de graça aos 92 anos de Itupã e no dia 12 pela manhã, hasteamento da bandeira no Paço Municipal e logo após nós iremos para o desfile de 92 anos da cidade de Itupã. É um marco importante que, graças a Deus, diferente do ano passado, a gente vai conseguir celebrar nesse ano. E com o desfile, que é lógico, não vai ser com as escolas, não vai ser com muitas pessoas, mas teremos aí a maioria veículos, algumas entidades, algumas pessoas descendo, limitado em até 20 pessoas, porém, nós não vamos deixar de mostrar a nossa cidade, mostrar tudo o que construímos e tudo aquilo que nós queremos, quanto quanto. E o desfile também não vai ser o final, né? Depois do desfile tem uma novidade também esse ano. Exatamente. Às 10h30 da manhã, na Praça da Bandeira, nós iremos realizar o corte de bolo de aniversário da nossa cidade. Isso nunca aconteceu, então nós vamos poder cortar esse bolo, cantar parabéns para a nossa cidade e entregar para a nossa população. É lógico, de maneira organizada, respeitando os protocolos, mas quem puder, vá à Praça da Bandeira, usando máscara, né, que poderá comer um pedaço de bolo para celebrar os 92 anos de Tupã, às 10h30 da manhã. Obrigado, prefeito, obrigado pelas informações. Mais alguma informação para a população? Não, é realmente convidar a todos para que participem. Não termina no dia 12 também, nós teremos mais atividades ao longo do mês de outubro, né, para realmente uma série de pacotes, de inovações que nós queremos, para colocar realmente Tupã naquilo que nós desejamos, que o tempo é de prosperar. Obrigado, prefeito. E vamos falar agora com o professor Waldir Berti, secretário municipal de educação. Está terminando de ajustar alguns detalhes. E estamos na escola Tiago Leandro. Tiago Leandro, que foi um dos grandes professores na cidade de Tupã, um dos grandes, talvez o maior matemático que Tupã já teve. Falando um pouquinho, né, professor da história, Tiago Leandro, um excelente professor conhecido, não só em Tupã, mas também nacionalmente, no campo da matemática. Eu tive o prazer de conhecê-lo. É uma alegria ver a escola como ficou bonita, como ficou receptiva. Esse é o trabalho da Secretaria de Educação. Bom dia, Diego. Bom dia, ouvintes. É realmente como você destacou. O professor Tiago, para nós, enobrece o nome da escola, porque é um intelectual. Aliás, foi meu professor na universidade e, assim, dos maiores matemáticos que eu já conheci. Então, eu acho que a escola Tiago Leandro, linda como está, toda revitalizada, com todos os protocolos de segurança, com as AVCBs, tudo implantado, engrandece o nome desse profissional da educação que deixou um legado para nós. Um legado intelectual de formação de alunos, um legado de produção acadêmica, inclusive de produção de livros. Vários livros, inclusive, eu tenho alguns deles guardados com muito carinho. Professor Valdir, vamos mostrar para o pessoal que está nos assistindo agora como que ficaram as salas de aula, como que ficou depois dessa reforma que teve a escola, depois desse momento de pandemia, como que estão as salas, fazer a estrutura da escola para o retorno da sala? Claro, Diego, com o maior prazer. Vocês vão ver que a escola ficou, paramos um ano e sete meses aproximadamente, não é? Mas a escola, nesse tempo, eu quero dizer que nós não paramos. Fizemos aulas remotas, todos os profissionais da educação trabalhando, a equipe da Secretaria da Educação arrumando a escola, revitalizando, preparando para receber os nossos alunos de uma maneira que eles merecem. Uma escola bonita, uma escola com conhecimento, uma escola lúdica e uma escola prazerosa. E como nós podemos ver, professor, agora de manhã está mais fresquinho, mas as salas de aula com ar-condicionado, com ventiladores, com o distanciamento muito grande entre os alunos, tudo isso visando, além do conforto, a segurança também, né? Diego, você tem toda a razão. Nós primamos pela qualidade da educação, mas também pelo conforto das nossas crianças. Uma escola está linda, totalmente reformada, como você diz, com espaço, com ventiladores, com ar-condicionado e todos os protocolos rigidamente seguidos. E as crianças também, entrando nessa onda do aprendizado usando máscara, as crianças com uma consciência muito maior que alguns adultos até, né? Olha, é um show, né? Você veja que a gente tem que aprender de fato com elas, né? As crianças incorporam essas regras e levam para a vida. Você veja o distanciamento que elas estão respeitando, todas com máscara, todas entendem e de fato assumem os protocolos. Quando, na verdade, alguns adultos, como você bem destacou, Diego, insistem em não manter esses protocolos que tanto nos ajudam a minimizar a contaminação. É importante. Vamos voltando lá para o Pátio. Pátio também que está com nova estrutura. As escolas, como o prefeito Caí já antecipou, estão recebendo as reformas, as adequações para a obtenção da AVCB. Também é muito importante, né? Olha, Diego, nós estamos trabalhando intensamente. Desde quando chegamos na Prefeitura Municipal, conversamos com o prefeito Caio, algumas coisas já haviam sido feitas, né? E aí nós falamos, prefeito, precisamos enfatizar e terminar. Nós queremos, assim, escolas bonitas, escolas bem preparadas, escolas seguras e escolas confortáveis para receber os nossos alunos. Aprender, Diego, ele precisa de um espaço, além de um espaço bonito, confortável, que a criança se sinta como extensão do seu lar, ele precisa ter todos esses protocolos de segurança. E você há de conviver comigo. A escola tem que ensinar conhecimento, isso não se discute, mas a escola precisa ensinar valores, prazer, relacionamento, brincadeiras lúdicas, não é? É o espaço de aprendizagem deles. Até porque toda essa gama de ensinamentos faz com que haja o desenvolvimento cognitivo também, que eu acho que é a principal função da escola, e é o que vai transformar em adultos melhores, em adultos com conhecimento de verdade, né, professor? Olha, é... Perfeito, Diego. É o que pressupõe a LDB. Quando você pega a 9394-96, ela diz, formar o cidadão. O que é o cidadão? É uma pessoa que tenha conhecimentos cognitivos, é uma pessoa que saiba se relacionar, é uma pessoa que tenha comportamentos emocionais e atitudinais adequados à sociedade do século XXI. Obrigado, professor. Mais alguma mensagem pros pais, pra mostrar a segurança da escola, tanto nos quesitos pré-pandemia, quanto nos quesitos pandêmicos? Olha, é assim, eu quero agradecer demais, Diego, a vocês da imprensa, pela oportunidade que sempre nos dão para divulgar o que a educação está fazendo. Aos pais, Diego, eu quero, assim, agradecer muito pela compreensão. Quase um ano e sete meses, e os pais nos apoiando. Agora eu quero fazer o convite contrário. Pais, mandem seus alunos para as escolas. Nós estamos preparados para recebê-los com o maior cuidado, com o maior segurança que essas crianças merecem. Então, agora, passamos a fase da pandemia. Estamos com a pandemia controlada. Então, agora é a hora de voltar. Voltar para as escolas, para os nossos alunos aprenderem, porque a escola é local de aprendizagem. Obrigado, professor. Obrigado, professor Waldir. Tchau, professor Waldir. Segui na organização do evento, que já está nos seus últimos detalhes, sendo acertados, para ter início daqui a pouquinho. Vamos falar agora com o vice-prefeito Renan Pontelli. Renan, a gente chegou de viagem de madrugada, agora cedo já, aqui na escola, mas é um evento extremamente importante, esse retorno presencial às aulas. Bom dia, Diego, Mari, todos que estão nos assistindo no Mais Tupã. Isso mesmo. Vale o esforço, evento muito importante, retomada das aulas. Nós parado aí mais ou menos, mais de um ano, né, Diego? Um ano e dez meses. Um ano e dez meses, quase dois anos, e as aulas virtuais, caminhando, mas nada substitui o contato do aluno com os amigos, a troca de experiência. A primeira sociedade que o aluno realmente frequenta é a escola. E isso é muito importante. Hoje, se você for pegar, tem aula pela internet, aula à distância, mas nada substitui o contato, a troca de experiência, e tudo aquilo que o professor pode ensinar no dia a dia com o aluno. Então, algo muito importante, graças a Deus, a nossa pandemia aí, que infelizmente veio assolar o nosso mundo, controlado na cidade de Tupã, mas claro que a gente pede para que ainda tenha cuidado, para que as pessoas usem máscara, usem álcool em gel, se protejam, mas hoje é um dia muito importante, nós somos muito felizes. Obrigado, Renan. Acho que vamos começar o evento agora. Obrigado, Renan, pela fala. Obrigado, Renan. 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 Tendo aí início já o protocolo para a realização do evento. A administração é a Vitora da Caxima, de assistente social Patrícia Fernandes, de cultura, turismo e relações institucionais, Dona Gimenez, o secretário de educação, professor Valdeirante, o secretário de esportes, Mário Antônio Piena, o secretário de finanças, Wilson Quini Júlio, de governo, César Jumeral de Farias, e também nossos agradecimentos ao secretário municipal de obras, cornejamento e trânsito, Valentim César Pergeschi. Também agradecemos a presença dos senadores Lucas Sartano, também do vereador Eduardo Maquina da Mensa, nossos sinceros agradecimentos aos membros da imprensa, assessores parlamentares, amigos, colaboradores, servidores municipais, professores aqui da Escola de Arte Aguilhado. Nosso muito obrigado. Dentro de mais alguns instantes, temos início a cerimônia que marca o reinício das aulas presenciais das escolas municipais de Lula. A todos nós, muito obrigado. Dentro de mais instantes, alguns instantes, temos início a nossa cerimônia. Primeiramente, teremos o assinamento da bandeira, das bandeiras, a execução do Reino Nacional Nacional e também do Reino de Cuba. Lembrando que esta cerimônia faz parte das comemorações do aniversário de 92 anos, que é tempo de prosperar. Lembrando que durante todo esse mês teremos aí várias e várias atividades e inaugurações. Bem, teremos o sábado, dia 9, às 17 horas, a educação da Praça, Américo, e o almoço e o azeite do Paraná das Nações. No domingo, dia 11 de outubro, às 19 horas, termine o prefeito Caioca, e sim, Renato Pontelli, vai inaugurar a obra de ampliação da Escola José Bares. No próximo dia 12, dia 12, no dia do aniversário da cidade, teremos o tradicional desfile na Avenida da Mãez a partir das 8 horas da manhã. Então, esse mês teremos várias e várias atividades em comemoração aos novos. 42 anos a cidade é dentro de mais alguns instantes darmos início a nossa cerimônia que marca o reinício das aulas presenciais municipais. Apoio 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 Que assusta, estamos na luta Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra que nossa esperança Seja mais que vingança Seja sempre o caminho Que se deixa de âncer A pera dos castigos De toda fatiga De toda injustiça Estamos na luta Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Estamos na luta Pra sobreviver 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 A cada das aulas Pra sobreviver 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As aulas presenciais na rede municipal de Tupã e neste momento teremos o hasteamento das bandeiras, bandeira de Tupã de São Paulo e também bandeira do Brasil. Com o canto do hino nacional, atitude cívica, tradicional nas escolas e com o retorno das aulas presenciais. Também é retornado este costume aqui em Tupã, na cidade de Tupã, onde as autoridades, os alunos, todos vão participar do canto do hino nacional e o hasteamento das bandeiras. As aulas presenciais. As aulas presenciais. A CIDADE NO BRASIL 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 TUBÁ, TUBÁ, TUBÁ TUBÁ, TUBÁ, TUBÁ TUBÁ, 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 TUBÁ TUBÁ, TUBÁ, TUBÁ TUBÁ, TUBÁ, TUBÁ TUBÁ, TUBÁ TUBÁ, TUBÁ, TUBÁ TUBÁ, TUBÁ TUBÁ, TUBÁ das aulas presenciais das Escolas Municipais de Porto. Quando vamos início a esta cerimônia, faremos a composição da Mesa de Honra. Primeiramente, convidamos o professor da Escola Municipal Thiago Leandro, o professor Claudinei Univerigano. Primeiramente, convidamos a senhora Francine da Silva Pérez, que representa, no dia de hoje, as mães dos alunos e também a Associação de Pais e Professores da Escola Thiago Leandro. Primeiramente, convidamos o secretário municipal de Educação, o professor Valdir Pedro Berti. E convidamos também o professor e o vereador Lucas Atal. Aplausos E convidamos o presidente da Câmara Municipal da Instância Turística de Tupã, o vereador Eduardo Akira Enaizu. E convidamos também o vice-prefeito da Instância Turística de Tupã, Renan Victor Trudelli. Aplausos Aplausos PerseguindoTA Sou a senhora peda-luz,e prefeito da instância Turística de Tupã, Renan Victor Trudelli. Aplausos Senhoras e senhores, mais uma vez, nossa, bom dia! Quero ouvir mais uma vez, bom dia! Bom dia! É com grande satisfação que na manhã de hoje, em meio à programação de aniversário na cidade, o governo de Tupã dá um dos passos mais importantes para o retorno gradativo à normalidade após a pandemia do coronavírus, o reinício das aulas presenciais nas escolas municipais. Um dos setores mais prejudicados pelas restrições impostas pela Covid-19 certamente foi a educação. Com o objetivo de evitar o agravamento da pandemia e preservar vidas de uma hora para outra, alguns pais e professores foram obrigados a abrir mão do convívio diário das aulas presenciais e tiveram que aprender a se familiarizar com o novo formato educacional, as aulas de infelizmente, após quase um ano e sete meses de muita apreensão, muito sofrimento, muitas perdas. As ações de enfrentamento à Covid-19 e à vacinação estão possibilitando a queda dos casos de índices de transmissibilidade da doença. e nada mais representativo neste momento, neste processo de recomeço de vida pós-pandemia do que resgatar, mais uma vez, a importância da educação para o nosso grupo. Trabalhando com muita dedicação, nossas equipes prepararam todas as escolas para receber nossas crianças com muito carinho. Vocês poderão ver neste vídeo que será apresentado agora. Olá, famílias poloenses. Hoje é um dia muito feliz para a rede municipal de ensino, pois estamos retornando às aulas presenciais com as nossas crianças. E para tranquilizar os queridos pais, eu quero dizer que elaboramos protocolos de segurança para todas as escolas da rede municipal, dos quais a higienização será feita constantemente para proteger a saúde do bem mais precioso que vocês possuem, que são os vossos filhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá! Olá! Maravilhador, a seguir convidamos, representando as mães dos alunos e também a associação de pais e professores, convidamos a Sra. Francine da Silva Pérez. Bom dia a todos! Agradeço imensamente a todos por hoje. Hoje é uma data muito especial e importante para todos nós. Estamos todos ansiosos, felizes. Foi um ano e meio de muito sofrimento, um ano muito difícil. E hoje estamos aqui, o nosso primeiro dia chegou. Estamos todos felizes, ansiosos. Estamos todos dedicados. Serão dois meses de muita luta e muita alegria. Eu agradeço por fazer parte dessa escola. Enfim, eu agradeço a todos por hoje. E vamos lá, né? Dois meses. Só tenho a agradecer, né? Todos nós também. Isso é isso. Bom dia, gente. Obrigado. Obrigado. A educação, mais do que nunca, representa alegria, esperança e sonhos. E é por isso que o governo de Tupol, através da Secretaria de Educação, trabalhou com muita dedicação para que este momento pudesse se tornar realidade. Obedecendo a todos os protocolos sanitários e várias medidas preventivas para que alunos e professores pudessem retornar ao ambiente escolar com total segurança. Conheça agora um pouco das ações realizadas nas escolas para garantir a segurança das nossas crianças. Bom dia, responsáveis. Hoje é um dia muito, mas muito especial para a nossa área da educação. Estamos retornando. Preparamos as nossas escolas. Nossas escolas estão revitalizadas, cuidadas com pinturas, enfeitadas para receber os nossos alunos. Todos os protocolos de segurança estão prontos. Todos os protocolos sanitários serão atendidos. Durante as aulas, os alunos terão o distanciamento necessário com rigor desses protocolos. sanitização, pulso de máscara, professores e funcionários com luvas, com máscara face shield de proteção, para dar para as nossas crianças toda a proteção e minimizar o máximo contato. Destacamos também que as nossas crianças receberão máscaras e as garrafinhas de água para que elas não precisem de alguma forma correr o risco de se contaminar. Todos os nossos profissionais já tomaram a segunda dose e passaram a partir da segunda dose os 21 dias. A escola está preparada para receber os seus filhos com segurança. Podem ficar tranquilos que nós nos preparamos cuidadosamente para recebê-los. Nós teremos assim o retorno gradual das nossas crianças num ambiente amoroso, num espaço de recepção que elas serão muito bem acolhidas e amadas. Por fim, quero agradecer imensamente o nosso prefeito, Carlos Bocchi, o vice-prefeito Renan, pelo apoio condicional à educação, sempre presentes e sempre dando o apoio que a educação merece. Quero agradecer os nossos parceiros, vereadores da Câmara Municipal, a imprensa que sempre tem nos apoiado e todos os funcionários da educação. Muito obrigado e vamos fazer o seguinte. Em aniversário da nossa cidade, vamos dar esse presente à população. Todos retornando para a escola porque Tupã é tênis e prosperado. Bom dia! E para explicar como será a retomada das aulas presenciais e todas as precauções, a voltar-nos para garantir a saúde de todos, convidamos para fazermos a palavra o secretário municipal de educação, professor Claudio Pedro Verde. Bom dia, bom dia a todas, bom dia a todos. Bom dia, prefeito Caio Locke, bom dia, vice-prefeito Renan. Bom dia, Eduardo Zamirso, vereador e presidente da Câmara. Bom dia, Lucas Radano, nosso vereador representando a educação. Bom dia, mãe Francine representando pais, mães e responsáveis. Bom dia, senhor diretor Claudinei de Oliveira. Parabéns pela sua escola muito bonita. Parabéns. Bom dia a todos, bom dia a todas. É com muita satisfação e intensa alegria o dia de hoje para nós, educadores. Eu quero agradecer imensamente, antes de começar o discurso de meia hora, o prefeito falou que o senhor pode fazer até 45 minutos. Eu disse, não, prefeito, câncer. Trinta minutos para a educação já é suficiente, bom? Não, mas sem delongas. Eu quero assim agradecer, principalmente, o pessoal da saúde, que esse ano, um ano e sete meses, se dedicaram tanto, tanto a salvar vidas. Eu quero agradecer, especialmente, esses profissionais, porque eles, de fato, são os nossos heróis. Quero agradecer o município de Tupã, que sempre primou por aquilo que a ciência traz e orienta, e, principalmente, pelos profissionais da saúde. Nós, de fato, ficamos um ano e sete meses fora da escola. Mas era necessário. Nós estávamos, naquele momento, preocupados em salvar vidas. Às vezes, nós temos que tomar decisões que estão acima dos nossos interesses. E acreditem, para o professor, para os profissionais da educação, a coisa mais difícil é ficar longe de seus alunos. Então, agradecimento especial ao pessoal da saúde. Um agradecimento à Secretaria da Educação, a Seduc, uma equipe tão enxuta de poucos profissionais, mas que trabalham por muitos e muitos. Eu tenho orgulho, eu tenho muito orgulho de trabalhar com vocês. Eu quero agradecer também aos nossos secretários, todos. Todos os nossos secretários, parceiros, todos os amigos, que todos colaboram. Quando tem um evento, todos nós estamos juntos. Sem vocês, nada disso, nada do que está acontecendo, seria, de fato, realizado. Eu não vou nominar para não cometer equívocos e não cometer erros, mas eu quero agradecer a todos. Eu quero agradecer todos os nossos funcionários da Secretaria da Educação. Todos. Todos. Ontem, cadê Luciano? Ontem tinha pessoas trocando, acertando o haste da bandeira, o cabo de aço. Tinha gente trocando ali, fazendo reparos para a escola ficar bonita e pronta. Eu quero agradecer todos os nossos funcionários. Sem vocês, essa festa bonita não estaria acontecendo. Vocês são parte importante de tudo isso. E destacar o pessoal da imprensa, que sempre tem dado essa cobertura. Todas as vezes que nós precisamos falar algo da imprensa, a imprensa está conosco, divulgando aquilo que a educação faz, aquilo que a educação toma de decisões e levando a população. Quero agradecer, mãe, Francine, aos pais, mães e responsáveis, que durante esse ano, um ano e quase sete meses, acreditaram nas decisões da Secretaria da Educação, validaram tudo o que a gente fez. A hora de parar, pararam, compreenderam a necessidade e a hora de voltar estampando toda a confiança em nós. Nós, da Secretaria da Educação, vamos retribuir tudo isso com muita responsabilidade, com os protocolos corretos e com muito amor às crianças. Essa é a nossa responsabilidade, ensinar muito bem as nossas crianças e transformar a escola num espaço de aprendizagem. em que as escolas, elas sejam uma extensão do lar dessas crianças, que as crianças venham a nossas escolas, que aprendam, que aprendam relacionamento e que se sintam amadas pelos nossos professores e pelos profissionais da educação. Eu quero também dizer que nós nunca paramos. É um engano pensar que a Secretaria da Educação e as escolas pararam. Quando da pandemia, nós tivemos que reaprender a fazer aula e os nossos professores deram um show. Nossos professores trabalharam intensamente, se apropriando das tecnologias e fazendo aulas de altíssima qualidade. Eu quero agradecer a todos os diretores, supervisor de ensino, vice-diretores, coordenadores pedagógicos, professores, ADIs e funcionários, todos os funcionários da educação. Todos. Desde o pessoal da limpeza até o pessoal da direção. Sem vocês não existe educação. Sem vocês não existe escola. Sem vocês não existe qualidade de ensino. E para finalizar, eu quero dizer que as nossas escolas, elas estão preparadas. Nesse um ano e sete meses, nós revitalizamos as escolas, nós reformamos as escolas, nós pintamos as escolas e preparamos as escolas para receber os nossos alunos. Então, agora eu faço um pedido contrário. Pais, mães e responsáveis, mandem seus filhos para a escola. Nós estamos preparados para recebê-los. Nós estudamos, nós fizemos todos os protocolos, nós estamos, eu diria, muito bem preparados para recebê-los. E trabalhar nos seguintes aspectos, de acordo com a própria legislação. Ensinar os nossos alunos as questões cognitivas ou conhecimento sistematizado pela humanidade, ensinar as relações sociais e ensinar as questões emocionais. Todos os nossos alunos. 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 Então, eu diria, prefeito e vice-prefeito, agora estamos prontos para receber as nossas crianças. Sejam muito bem-vindas. Aqui é o espaço de vocês. Tenham em mente todos. Existe uma Secretaria da Educação. Existe diretor. Existe um espaço físico das escolas. Mas sem vocês, alunos, a escola não existe. Muito obrigado. Fiquem com Deus e bom retorno a todos. Muito obrigado, professor. Além da dedicação das equipes da Secretaria Municipal de Educação, a retornada das aulas presenciais na rede municipal também contou com o apoio de outras instâncias do poder público. Como é o caso da Câmara Municipal. Por isso, vamos ouvir agora, representando o Legislativo e o Presidente da Câmara Municipal, Eduardo Aquila Andaminsson. Bom dia a todos. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos. Saudar em nome do professor Waldir, todos os nossos funcionários da educação. Gostaria de parabenizar a todos os professores que, durante essa pandemia, no início da pandemia, deixou a sua sala de aula e passou a sua sala da sua residência a ser a sala de aula dos nossos alunos. Que pôde estar dando a educação de qualidade com a tecnologia nova, que veio acelerar, segundo os estudos, em 15 anos a tecnologia. Nós vamos ter aqui na nossa região uma das indústrias mais modernas da América Latina, 5.0. Eu acho que isso vai estar beneficiando esses alunos, vai estar capacitando ainda mais, que vai estar melhorando a qualidade de vida dos nossos alunos, dos pais, que foi essa modernização pós-pandemia. Gostaria de parabenizar o prefeito Caio Occhio, o vice-renão Pontelli e toda a Câmara Municipal, que se empenharam a estar dando condições aos nossos servidores da educação e também aos nossos filhos. Parabéns a todos e um bom dia. Obrigado, presidente da Câmara Municipal Eduardo Aquino e da Mitsu. É importante lembrar também que todas as escolas receberam melhorias para receber novamente os alunos. Isso prova o cuidado que é uma das prioridades atual na administração. Para falar sobre a preocupação da administração municipal para garantir uma boa formação educacional para os nossos alunos, vamos ouvir agora, e hoje eu não vou esquecer dele, nosso vice-prefeito Renan Vitor Pontelli. Bom, pessoal, bom dia! Bom dia! Bom dia! Isso! Cumprimentar o meu amigo, meu parceiro, o prefeito Caio Occhio, presidente da Câmara, parceiro Eduardo Damitz, Lucas Ratano, vereador Francine, representando as mães dos alunos, o nosso diretor Claudinei dizer que a escola está de parabéns a você e a todos os funcionários aqui da escola, muito bonita. A toda a imprensa aqui presente, os alunos, funcionários e aos demais, muito bom dia! Educação foi o setor, acredito eu, o hospital da saúde, mais prejudicado durante essa pandemia. Eu tenho um filho de 9 anos, ou de 5, acompanhava eles virtualmente, os professores tiveram que se reinventar, os alunos também, mudar o seu jeito de aprender, no começo o sofrimento, ninguém sabia como seria, e eu acompanhei dentro da minha casa o esforço de todos os professores, e também dos alunos, e dos pais também. Dizer que durante todo esse tempo nós tivemos várias reuniões na prefeitura, Caio ligava, chamava o professor Waldir, chamava o doutor Muguel, o JJ, volta aqui, não, enfim, dos secretários, e a gente falava, professor, vamos voltar! O professor falava, não! O Rociela ainda falou que não! Professor, vamos voltar a todas as reuniões! E aí o Caio apertando para voltar, mas como governo democrático, e o Caio sempre faz isso, nós ouvimos as opiniões técnicas, tanto o professor com a sua equipe, quanto o doutor Miguel, é que ditavam as regras, se voltavam ou não. Então, respeitamos várias reuniões, e também lembro, professor, que durante todo esse período, nós visitamos várias escolas, o senhor prefeito, o Ratano, o Chigueiro, fomos em várias escolas, e mesmo com a pandemia, o nosso governo não parou. Revitalizamos, pintamos, reformamos, informatizamos algumas escolas, tudo na expectativa da volta dessas aulas, da volta dos alunos das escolas. Demorou um ano e sete meses, um ano e sete meses de reinvenção, um ano e sete meses de muitas perdas, infelizmente, nas escolas, pais de alunos, os quais, infelizmente, tiveram que passar por isso, mas hoje chegou o dia, e eu acompanhando de perto, junto com o prefeito, quero cumprimentar, professor, o senhor hoje, por todo o trabalho que o senhor fez, a toda a sua equipe, que nós acompanhamos de perto, sei o quanto foi duro, tinha várias pessoas que mandavam mensagem para mim, para o Caio, e para o professor, não vai voltar, volta logo, se a gente voltasse, corria risco, se a gente não voltasse, tinha pais que queriam os alunos, decisão dura, mas que nós enfrentamos, eu, prefeito, os vereadores, todos os secretários, mas especialmente secretaria de educação, que o Beto e Cirurgião segurou, ditou as regras, para que hoje pudesse voltar, então parabéns, professor, ao senhor e toda a sua equipe. E também, falar do prefeito, o Caio, não é fácil não, pessoal, vocês não sabem o que a gente segurou, o que ele segurou, a pressão que foi, todo mundo querendo, volta, a gente chamava o Valdir, vão voltar, não, não é para voltar. Na realidade, ninguém sabia as consequências dessa pandemia, mas o prefeito foi firme, nós ouvimos a parte técnica, ouvimos os pais e alunos, várias reuniões com as escolas, escolas particulares, municipal, estadual, para que hoje tenha certeza que a decisão está sendo correta. E só para finalizar, prefeito, hoje no mundo que nós vivemos, o mundo de informática, onde você pode entrar lá no YouTube, Facebook, tem ensino à distância, tem MBA à distância, então no mundo que nós estamos vivendo, onde você pode aprender à distância, nada, nada é tão essencial, como essa troca de experiência dos alunos. A sala de aula é a primeira sociedade que uma pessoa frequenta, e essa troca de experiência é extremamente essencial para o futuro da nossa nação. Então, eu queria parabenizar a todos e dizer muito obrigado, em nome meu, do prefeito, por toda essa paciência e por confiar em nós. Muito obrigado. Não é exagero afirmar que o retorno das aulas presenciais é motivo de comemoração. Por isso, nada mais oportuno que a primeira aula presencial, após o início da pandemia, fosse incluída na programação oficial em comemoração aos 92 anos do município de Dupan. E nada disso seria possível se não fosse o comprometimento de um prefeito que acredita realmente que a construção de um futuro melhor depende totalmente de uma educação melhor. Por isso, vamos ouvir agora o nosso prefeito, Caio Tauque. Bom dia! Bom dia! Com certeza, gente, hoje é o dia mais importante que nós estamos vivendo nesse período pós-pandemia. com muita alegria, depois de muito trabalho, como aqui vocês puderam ouvir do nosso secretário de Educação, professor Waldir Pert, toda a dedicação, todo o empenho de toda a equipe da nossa Secretaria Municipal de Educação. Eu quero cumprimentar nosso vice-prefeito, Renan Montelli, agradecer pela parceria. Em todos os momentos das decisões, Renan sempre esteve junto conosco para realmente fazer aquilo que fosse o melhor. Cumprimentar os nossos vereadores, o presidente da Câmara, Eduardo Chigueiro, o vereador, o professor Lucas Natano, apaixonado, dedicado pela nossa educação, também são os competentes assessores, Ulisses, Hanamoto, cumprimentar a nossa mãe, o Francine, a pessoa dela, todos os pais, todas as mães, que também sofreram junto conosco. Quando, em vários momentos, nós tínhamos que ter aula de maneira virtual, nós tínhamos que os professores passar as tarefas, todos os pais tiveram que vivenciar e surgindo todo o sofrimento que nós tivemos na educação. Então, nossa gratidão aos pais, às mães, por toda a dedicação, por todo o empenho, e principalmente pela compreensão do momento que nós vivemos. Cumprimentar Claudinei Oliveira, professor, diretor dessa escola, Escola Tiago Leandro, realmente uma escola importante da nossa cidade, em que nesse um ano e sete meses não ficou parada. Nós podemos aqui, junto com o senhor Valdir, junto com a nossa Secretaria de Obras, fazer uma revitalização, fazer um projeto de autodobistoria do Corpo de Bombeiros, fazer acessibilidade, cobrir a entrada da nossa escola, e também toda a pintura que nós tivemos, que realmente deu um novo ar, uma nova dinâmica para este local. Todos os pais que puderam ver de cedo, em especial a todos vocês, alunos, que puderam ver como a escola está mais bonita, mais aconchegante, e aqui é o espaço que sempre foi feito para vocês. Agora, com as devidas seguranças, com o devido sistema que foram criados pela nossa equipe da Secretaria de Educação, vocês vão poder retornar ao grupo vivo. Depois de mais de um ano, sem poder conhecer muito bem os amigos de classe, sem poder ter a rotina da nossa escola, como eu disse, é o nosso dia mais importante, porque nós estamos agora retomando as nossas aulas. Então, nós queremos que todas as crianças aproveitem, venham aqui para realmente ter uma esperança de dias melhores, que é isso que uma escola de fato representa. E hoje vai ser um dia muito importante para todas as crianças e todas as nossas redes principais do ensino, onde nós vamos ter aí não só a recepção de vocês, o carinho, matar toda essa saudade dos professores, de todos que fazem parte da escola para vocês, mas também vocês vão poder receber doces em comemoração ao Dia das Crianças, que será nesse dia 12, que além de ser o dia de vocês, é também o dia de aniversário da cidade de Tupã. Tupã completa 92 anos, e 92 anos, graças a Deus, de muitas conquistas, conquistas importantes ao longo desses anos, e que a gente vai ter durante todo esse mês de outubro, além do mês da criança, do mês de aniversário de Tupã. Nós vamos ter uma série de atividades, uma série de eventos, uma série de entregas para a nossa sociedade. E nós não temos dúvida que de todas as entregas a que nós estamos tendo nesse dia 8, é realmente a melhor entrega. É a entrega de você poder voltar às aulas, voltar a aprender, e é aqui que nós vamos fazer uma turma melhor. e o que a gente pede para todas vocês, crianças, é que estudem, sonhem e acreditem. Tudo na nossa vida tem um tempo determinado, tudo na nossa vida tem um momento, e vocês vão ter sonhos, vão desenvolver isso, junto com as famílias, papai, mamãe, vovó, vovô, titio, titia, enfim, sonhem com aquilo que vocês querem, mas sonhem, desejem e busquem. Eu, quando era pequeno, sempre sonhei em dar a política, em poder ajudar cada vez mais as pessoas. E sempre pensava, alguém vai ter que ser. Então, seja como médico, professor, engenheiro, advogado, advogada, enfim, a profissão que vocês desejaram, dediquem-se para aquilo. Vocês são capazes de fazer isso, mas é lógico, é necessário, principalmente, a dedicação, o empenho em vocês fazerem aquilo que vocês querem. E fazerem sempre de maneira correta. Para que toda a sua família sempre tenha orgulho de vocês. E vocês vão conseguir. E o caminho para a gente começar é isso, gente, é aquilo que vocês estão. É na escola, é com os professores e toda a equipe. E tudo isso vem sendo preparado com carinho para vocês. Então, aproveito e com certeza vocês são o futuro de tudo que nós temos construído. Tudo que a gente prepara é pensando no nosso futuro. Ou seja, é pensando o bem mais precioso de cada família que são as nossas crianças. Sejam muito bem-vindos de volta à escola. Como eu disse, é com certeza o dia mais importante de todo esse mês de outubro. A gente poder voltar às aulas. Depois de muita discussão, de muito diálogo, o professor Valdir testemunha disso. E quando a gente conversou com sindicatos, professores, pais e mães, e agora todos os profissionais de educação completamente imunizados, as escolas preparadas, chegou o momento de vocês poderem aprender e aprender para que realmente a vida que nos espera possa ser uma vida de muito sucesso e um caminhar diferente. E nós, a administração pública, estaremos junto com vocês, sempre apoiando. Eu muito obrigado o coração mais uma vez. Eu não vou ouvir nada, mas a equipe da educação, o professor Valdir teve que sair da mesa porque está ao vivo agora na TVT, onde nós estamos explicando tudo o que nós estamos fazendo, tudo o que nós fizemos para chegar até aqui. Ou seja, sendo referência mais uma vez para a região. Mas essa equipe da nossa Secretaria de Educação é fantástica. Parabéns a cada um de vocês por toda essa dedicação. Eu agradeço muito a Deus por ter realmente me cercado de pessoas competentes e de pessoas principalmente que amam aquilo que fazem. E é por isso que eu digo para vocês, sonhe, busque o sonho de vocês de todo o coração que com certeza vocês vão conseguir. Como a gente tem dito, o lema de aniversário da nossa cidade é tempo de prosperar. E para vocês e para todos nós sempre é tempo de estudar. Muito obrigado. As palavras do nosso prefeito real que ensinamos então esta soberanidade que marca o início das aulas presenciais. O governo de Educação agradece imensamente a presença de todos e convidamos também para as demais atividades no dia 11 amanhã, dia 9 de outubro às 17 horas. Teremos a inauguração da Praça Amélio Múcio Noazém no Parque das Nações no domingo dia 11 de outubro às 9 horas. do prefeito do prefeito que é o vice Enão do hotel a inaugurada obra de ampliação da escola José Mares. A programação continua ainda na próxima segunda-feira de 11 às 9 horas com a inauguração das novas instalações da unidade da escola da Saúde da Família Vila Independência e às 19h30 culto de ação de graças pelo aniversário de Tupã no espaço cultural José Edson Filho Zé Pritinho No dia 12 às 7h da manhã teremos o achamento da bandeira No dia 12 ainda teremos o tradicional destino da cidade e também no dia 12 às 10h30 da Praça da Bandeira também teremos o bolo o corte do bolo em comemoração ao aniversário de Tupã Lembrando que outros eventos estão sendo organizados para fazer parte dessa programação festiva do aniversário de Tupã 92 anos é tempo de prosperar com isso encerramos essa solenidade agradecemos imensamente a presença de todos vocês um ótimo final de semana a todos que Deus os acolhe a todos o nosso muito obrigado